A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora bem, bom dia a todos. Ai, está um bocadinho alto, ok. Desde já começo por saudar a todos. É incrível, e agradeço já a vossa presença, porque é incrível vermos aqui o nosso auditório repleto, cheio de pessoas, para isso que são a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril. Em primeiro lugar, vou então passar aqui a esta menina, que tem o nome de? Raquel. Para a gente que ela os possa falar aqui um bocadinho. E vamos assistir então aqui a um cor, pode ser? Olá, nós gostaríamos que vocês cantassem as repetições das quadras. A CIDADE NO BRASIL Uma gai-bota voava, voava Asas de vento, coração de mar Uma gai-bota voava, voava Asas de vento, coração de mar Como ela somos livres, somos livres de voar Como ela somos livres, somos livres de voar Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho no campo qualquer Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho no campo qualquer Como ela somos livres, somos livres de voar Como ela somos livres, somos livres de crescer Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater Como ela somos livres, somos livres de dizer Como ela somos livres de dizer Somos livres, somos livres, somos livres, somos livres, somos livres, não voltaremos atrás Somos livres, somos livres, somos livres, não voltaremos atrás Aplausos 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 Muito obrigada Aplausos 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 Sou aluna Aplausos 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 e em 2000 foi então graciada com a Grande Cruz de Ordem Militar de Cristo pelo presidente Jorge Sapaio e ainda com a menor deputada Ana Gomes participou em várias missões do Parlamento Europeu tendo visitado então nomeadamente o Afeganistão, a Bósnia, a Zegovénia, a República Popular da China, os Estados Unidos, Kosovo, o Líbano, o Iraque, Timor-Leste e entre ainda muitos outros. Atualmente, e agora falando então aquilo de um bocadinho da atualidade, Ana Gomes é membro da Secção Portuguesa da Administração Internacional, da ONGD-SIDAC, da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas e mantém ainda um programa de comentário político semanal na SIC Notícias. No sentido de nos proporcionar a nós, comunidades educativas, excelentes reflexões democráticas, a doutora Ana Gomes visita pontualmente as escolas para promover encontros como este que agora estamos aqui a iniciar e a apresentar. Então para isto, mais uma vez, muito obrigada a doutora Ana Gomes e por dar os convidados pela vossa participação. Sem mais delongas e que também sei que é um bocadinho chata, nem sempre ouvir falar, e não ouvir falar daquilo que é importante e que é o tema, passo então a palavra aqui aos demais participantes. E gostaria então que a doutora Ana Gomes nos falasse das suas vivências enquanto jovem estudantil da Brilho. Muito obrigada pelo convite ao professor Moreira e à senhora professora Daniela para estar aqui convosco. É um prazer estar em uma sala cheia de alunos desta escola, Ferreira de Castro, que nos evoca um escritor tão importante, e que tanto escreveu sobre o que era o nosso país e que permite-nos, portanto, ver a transformação extraordinária que o 25 da Brilho, que amanhece o horário em um dos 50 anos nos todos. Eu, como viram, sei se disse que eu tinha nascido no ano de 1954, portanto é fácil fazer contas, tem 70 anos. E, portanto, quando foi o 25 da Brilho de 1974, eu tinha 20. E sou uma daquelas afortunadas que posso dizer, responder a uma pergunta que havia um jornalista português muito famoso, já conheci o que dizia, era, onde é que estava no 25 da Brilho? Eu sou das que posso dizer que estava lá. Estava lá dentro do lado do campo, garanto. Cheguei aí por volta das duas e meia de antigo e estive lá, era o Salgueiro Meia e os seus soldados. Eu nem sabia quem era o Salgueiro Meia nessa altura, mas já sabia que os soldados estavam ali para depor aquele regime ditatorial sinistro em que nós vivíamos. Eu já era estudante universitária nessa altura, já estava na faculdade. E já sabia bem que essa para mim era a prioridade, era deitar abaixo de todo o regime, que nos desfixiava. Eu lembro-me, talvez o primeiro momento da minha vida, em que eu comecei a ter tudo que se chama a consciência política, foi um dia em casa, à mesa, com a minha mãe, a minha irmã e a minha avó, talvez, em que eu, de repente, fiz qualquer comentário, assim, para, sobre o transar, disse que era esse carvalhão, esse barrabotas, esse é uma coisa qualquer, idiota. E a minha mãe ficou furibunda, mas eu não pensei da mesma coisa, disse, sabe-me, mas aqui vai para o teu quarto, acho que estejam assim. Eu fiquei furibunda, porque eu sabia, que eu tinha ouvido conversa, eu sabia que a minha mãe pensava muito pior ainda do Salgueiro Meia e porquê que ela estava a mandar para fora da mesa por eu dizer uma coisa que era muito baixo, do que ela costumava dizer. E depois eu percebi, mais tarde eu percebi, e hoje percebo, ela tinha medo, que eu, eu queria ter uns 12 anos, que tinha dito aquilo dentro de casa, em família, pudesse repetir aquilo que há fora, na escola, não vou dizer qualquer, isto punha-me a um tremendo perigo para mim, mas sobretudo para a família, porque dá-me a entender que a família era contra o regime, e se éramos contra o regime, estávamos tramados. Estávamos tramados a todos os níveis. Não eram só os que tinham a desirada política contra o regime, que tinham que fugir ou ir parar à prisão, era também o comum dos cidadãos que tinham a sua vida dificultada, se se soubesse que eram contra o regime. Esse foi talvez o momento em que eu decidi que eu era contra o regime. claro que era também o sentido que resultava da minha própria família, da consciência da minha própria família, com cuidado, porque obviamente não queríamos, não queríamos. E eu, à medida que fui crescendo, fui percebendo que, de facto, nós não podíamos ler os livros que queríamos, havia muitos livros proibidos. Eu não sei se o Ferreira de Castro não era justamente um dos escritores que tinha livros proibidos, por causa das descrições que ele fazia, da miséria em que o país vivia, em que o povo português vivia, havia muitos proibidos, havia censura prévia nos jornais. Nós aprendíamos quase que a ler perante as entrelinhas dos jornalistas, aprendiam a escrever de uma maneira que não lhes contassem os textos. E nós aprendíamos a ler o que é que estava, digamos, as entrelinhas. Tínhamos, nessa altura, na escola, obrigávamos a pertencer à sociedade portuguesa, que era uma organização fascista, militarista, que procurava, incluso, cargos, umas ideias sinistras. Bom, o ambiente era de opressão e da xenofobia e, à medida que eu fui crescendo, fui tendo consciência disso, sobretudo por causa dos livros proibidos, dos filmes proibidos, filmes, vocês não imaginam, cenas assim, um beijo, era cortado, não se podia dar um beijo. Ver um beijo num filme era cortado. Sim, havia coisas, para além de coisas que podiam ter implicações políticas, até este tipo de coisas, a vida é normal. E, por isso, eu logo no liceu, no secundário, procurei juntar-me àqueles estudantes que, de alguma maneira, tinham o mesmo sentimento que eu, contra o regime. E, quando fui para a faculdade, garanto, para mim, a prioridade era, onde é que estão os tipos mais radicais de poder ter neste trabalho? E, por isso, por isso, porque, além do mais, nessa altura, e não é por acaso que há para mim na canção, os nossos meninos aqui, não lindos, a canção dizia que a criança tinha o direito de dizer que não queria combater, porque a melhor parte dos rapazes era mandada para combater, em África, e devia morrer, e devia ter que matar, e, embora muita gente não tivesse essa percepção, havia também muita gente que sabia que aquela era uma guerra injusta, era uma guerra que Portugal ia perder, era uma guerra de opção de povos que nós explorávamos, muitos de nós nem teríamos consciência que o explorávamos, e, portanto, era uma guerra que estava como nada, que estava como nada pela comunidade internacional, e era uma guerra injusta. E muitos de nós, na faculdade, jovens estudantes, tínhamos essa noção bem clara, que não queríamos nem ir matar, nem morrer. Muitos tinham que fugir. à guerra, fugir do país para o exílio, para não ir, nem matar, nem morrer. E outros tinham que ir para a guerra e tentar escapar. E muitos morreram, muitos, muitos morreram. Nossos, e dos países que são nossos irmãos, os países que falam português como nós, Angola, São Vic, Dinha Bensal, São Semer e Príncipe e Timor Meio. O Capoeiro também, claro. Eu, portanto, cresci com essa perfeita consciência que acabar com a guerra era fundamental para nós termos liberdade, para podermos respirar. E foi isso que o 25 de Abril, que amanhã nos deu a celebrar os 50 anos, nos deu a liberdade, poder expressar-nos e poder nos organizar-nos de uma forma mais justa, através da democracia. Porque até aí, por exemplo, as mulheres não votavam. Querem acreditar que as mulheres não votavam. Só votavam as mulheres que fossem chefes de família. Por exemplo, uma mulher que era casada e tinha filhos, não votavam porque o chef de família era o marido. A seguir, ao 25 de Abril, mudou tudo. Fez-se uma nova constituição que impôs a igualdade. Vocês não sabem, mas, nessa altura, e foi dos primeiros movimentos populares mais importantes que descompanhamento se gerou na sociedade portuguesa, que foi a luta pelo direito ao divórcio. Não havia o direito ao divórcio pelos casamentos pela Igreja. E a maior parte dos casamentos eram pela Igreja. O Estado de Poderes, o regime de fascista, tinha assinado um acordo com o Vaticano e, portanto, tinha proibido o divórcio de casamentos religiosos. Era uma maioria. E então havia várias famílias descergadas. E pior, quem refazia a vida com outra pessoa e depois tinha filhos eram os filhos, ou filhas, eram chamados de filhos ilegítimos. Havia a diferença entre os filhos legítimos e os filhos ilegítimos, que era uma coisa que introduzia uma desigualdade, uma injustiça, uma vergonha, uma coisa horrível. Portanto, uma das grandes aspirações que veio logo a seguir do 25 de Abril, com a gente toda para a rua, foi a exigência de direito ao divórcio. E logo, o primeiro governo, com um insigne valoroso socialista, o Dr. Salgado Zanha, vai negociar com o Vaticano, consegue alterar a chamada concordada e, portanto, passarmos a ter o direito ao divórcio. E logo, a Constituição que se fez, já democraticamente, e que foi aprovada em 1976, a Constituição da República, inseria o direito à igualdade. Todos os cidadãos são iguais para o Italiano. Portanto, não havia cá distinções entre filhos ilegítimos e ilegítimos. E estas foram mudanças fundamentais. E nos dias de hoje, eu aconselho-vos, um ia sair ainda, agora eu vim a ir para cá e estava ali na rádio, dados que mostram a diferença brutal do que é que era o nosso país e do que é hoje. A miséria. Eu falava-lhes há bocadinho dos que tinham de fugir por causa da guerra. Mas a maior parte dos portugueses que fugiram do nosso país não era por causa da guerra. Hoje não há miséria. E todos nós, todos nós, todos vocês, de certeza, têm algum avô, algum primo, algum tio, que foi para a França ou para a Alemanha ou para a Inglaterra quando quer que fosse para ir à procura de uma vida melhor. Porque aqui vivia na miséria. Portanto, das aspirações, há uma canção, há muitas canções nessa altura, que vamos ouvir para este texto, que retratam o que é que eram as nossas aspirações. Mas uma delas é a do Sérgio Budim. A paz, o pão, saúde, educação. A paz, o pão... Saúde, habitação. Saúde, habitação. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. Exato. Olha, estás a ver isso aí. Aliás, peraí. Não me permite, peraí. Com licença, eu por acaso tinha colocado aqui... Peraí, tá? Tá? Não? Pronto, mas de qualquer forma eu faço sem microfone. Eu tinha colocado aqui por acaso justamente essa música e tinha colocado também uma pergunta ligada a isso mesmo, que era com base nessa música, que condições de vida têm as mulheres... O que é preciso? O que é que mudou? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. E, justamente, nós ainda podemos achar... Nunca estamos satisfeitos e temos sempre muito caminho a fazer. E hoje, por exemplo, sabemos bem que queremos reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Não havia Serviço Nacional de Saúde antes do 25 de Abril. Quase que não havia médicos. Hoje temos cinco vezes mais médicos. Hoje protestamos. Ah, é imensa gente que não tem médico de família. Sabem quantos médicos de família havia no 25 de Abril? Zero. A maior parte das cidades e das aldeias e das vilas deste país não tinham acesso aos cuidados médicos de todo. Ontem havia uma reportagem muito gira na CNN exatamente sobre os primeiros médicos que vão para fazer aquilo que eles chamam o Serviço à Periferia. Os jovens médicos formados, logo a seguir ao 25 de Abril, que vão para todo o país, distribuem-se para as zonas mais pobres onde não havia assistência nenhuma, dar apoio de saúde às populações. E isto é resultado do 25 de Abril. É um embrião do nosso Serviço Nacional de Saúde. As mulheres, para responder concretamente à tua pergunta, as mulheres são as que mais têm a vida modificada. Eu já vos falei desta história. Isto tinha imensa importância para os homens, mas também para as mulheres. O divórcio e os seus filhos serem cidadãos de parte inteira e não serem considerados ilegítimos. Depois, todos os números que estão aí mostram as diferenças para a mulher. Para já, olha, havia carreiras que eram proibidas às mulheres. A minha, a minha carreira diplomata era proibida às mulheres. As mulheres não podiam ser diplomatas antes do 25 de Abril. Foi um ministro dos Estados Estrangeiros chamado Mário Soares, que em 1975, logo, abriu a carreira diplomática às mulheres. Eu nunca teria sido diplomata se isto não tivesse acontecido. Havia outras carreiras. Hoje, temos a maioria dos magistrados, juízes, procuradores, são mulheres. Eram outras duas carreiras que estavam vedadas às mulheres. Militares. As mulheres não faziam serviço militar. E não tinham espaço para serem militares profissionais. E muitas outras profissões. Hoje sabemos a diferença. Hoje, a maior parte das nossas escolas e das nossas universidades estão cheias de mulheres em praticamente todos os cursos. Porque, de facto, as mulheres são a maioria da população. Não são a minoria. Não são uma minoria, são a maioria. E depois, outras coisas básicas. Vocês, os números, vão ver esses números que estão a sair hoje, a pordata que está a pôr cá fora esses números. Os números, por exemplo, não havia salário mínimo. Não havia direito a férias. Não havia... A maior parte das casas não tinham saneamento básico, nem tinham água canalizada, nem tinham eletricidade. Vão ver as percentagens. De certeza que vocês têm avós, bisavós, se calhar pais, que viveram nessas condições. Eu tinha uns avós, de um dos meus lados, que não tinham água canalizada, que se ia ao poço buscar água. E quem é que ia ao poço buscar água? Eram as mulheres. Eram as miúdas. Eram a maior parte. Tinham uma vida desgraçada. Além de tudo mais, ainda tinham que acartar água. Olha, por exemplo, uma das pessoas que conta isso aqui perto, que vivia aqui perto, a Marisa Matias, a deputada Marisa Matias do Bloco de Esquerda, conta que quando ela era miúda ia acartar água para a casa dela, porque não havia água canalizada. E hoje, praticamente toda a gente tem água canalizada, tem eletricidade. E mais tem boa água, que se pode beber. Porque nessa altura mesmo a água canalizada não era de qualidade, não se podia beber. Já vos falei da saúde, dos hospitais, dos médicos. Posso vos falar exatamente da área da educação. Nós tínhamos, quando foi o 25 de Abril, mais de 25% de analfabetos no nosso país. E quando olhávamos para as mulheres, eram muito mais que os homens, os analfabetos, eram 31%. Hoje diminuiu drasticamente, estamos à roda de 3%. E então o número de pessoas que têm a escolaridade básica e o ensino superior mudou drasticamente. Eu ainda há dias vi na televisão uma reportagem de um amigo meu, jornalista, o Rui Araújo, a fazer aqui uma reportagem, era aqui na zona, era a zona de Aveiro, a fazer uma reportagem, se calhar seria por aqui. Já depois do 25 de Abril, já aí nos anos 80, isto demorou tempo. Nós ainda tínhamos trabalho infantil. E ele estava a entrevistar um miúdo de 10 anos, que não estava a ir para a escola, estava à espera de uma carrinha que o ia buscar para uma oficina onde ele ia trabalhar. E a família dependia daquilo. E, portanto, isto foi preciso um trabalho tremendo de mudança de mentalidades, que, obviamente, uma criança tem que ir à escola e não vai trabalhar. Pode ir ajudar, uma coisa é ir ajudar e ninguém é contra isso. Agora, que a criança não vá à escola para ir trabalhar, e isso era a norma antes do 25 de Abril. Nós tínhamos, portanto, um país atrasado. E depois tínhamos um governo que dizia Ah, os portugueses não se podem dar esse luxo da democracia porque são um país subdesenvolvido, atrasados. Os portugueses são ignorantes, são analfabetos. Mas isto é um absurdo. Parece que não há povo nenhum que nasça ensinado a saber praticar a democracia. A democracia só se aprende de uma maneira, que é praticando-a. E foi exatamente isso que a gente começou a fazer a partir do dia 25 de Abril de 1974. Com altos e baixos, nunca está tudo feito. Há muita coisa que se pode sempre melhorar. O sistema democrático tem muitos defeitos, mas, como dizia o Churchill, não se conhece outro melhor. E, portanto, temos muito caminho ainda para fazer, em todas as matérias, incluindo os direitos humanos. Porque, por exemplo, quando falamos dos direitos das crianças que iam trabalhar em vez de ir à escola, estamos a falar de direitos básicos dos seres humanos. E isso mudou, de facto, graças ao 25 de Abril, graças à democracia. Foi graças à democracia também que nós pudemos entrar no clube das democracias, que é a União Europeia. Nessa altura, não se chamava União Europeia, quando Mário Soares pediu a adesão à chamada CEE, chamava-se Comunidade Económica Europeia. E o que é que era? Era justamente uma construção que resultava da aprendizagem da humanidade com o que tinha sido a devastação da Segunda Guerra Mundial, em que os europeus se tinham feito guerra uns aos outros e se tinham destruído e tinha havido o Holocausto, o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, mas também ciganos, mas também pessoas de orientação homossexual, etc. E, portanto, para aprender com os erros, os países europeus guerreavam-se por causa das minas de carvão e do aço, que eram precisos, os materiais que eram precisos para fazer armas e guerrearem-se uns aos outros. Decidiu-se que se ia pôr a produção de carvão e aço em comum, que se ia construir uma comunidade económica, que todos íamos partilhar a prosperidade, mas que os fundamentos dessa construção seriam uma construção baseada no direito, nos direitos humanos, no direito internacional, no respeito das regras do direito, e com o objetivo de contribuir para um mundo melhor, um mundo em que não imperasse a lei da selva, a lei do mais forte, a lei do mais poderoso, que imperassem as regras, o direito. E foi isso que, no fundo, a Europa e todos nós contribuímos para fazer no quadro das chamadas Nações Unidas, que também foram construídas e criadas a seguir à Segunda Guerra Mundial, para estabelecer os quadros do direito internacional, para tentar evitar a guerra e para, enfim, estabelecer regras de coexistência pacífica e desenvolvimento para todos os povos. Entramos na União Europeia e isso foi decisivo para nós, porque isso significou um apoio, não só uma âncora, digamos, muito importante para o nosso desenvolvimento democrático, para a construção da nossa democracia, e havia muitas áreas onde nós ainda tínhamos muitas mudanças, muitas reformas a fazer e ainda temos uma, por exemplo, que é flagrante, estamos a cumprir 50 anos do 25 de Abril e foi uma área que, obviamente, mudou muito, mas muito mais precisa de mudar e não mudou suficientemente, é a área da justiça. E nós não teríamos sido capazes de fazer todas essas reformas, se não tivéssemos apoio político da União Europeia, o incentivo de fazer essas mudanças, por exemplo, na lei laboral, nas leis laborais, para criar instituições como essas que eu já referi, o direito às férias, o direito a um salário mínimo, a importância da contratação coletiva para a defesa dos direitos dos trabalhadores, etc. E isto fez-se na União Europeia também com apoio não apenas político, mas o apoio financeiro que ajudou o nosso país a desenvolver-se extraordinariamente. E se hoje, ainda hoje eu vinha a ouvir falar de que tínhamos 66 km de autostrada no 25 de Abril de 74, e hoje temos mais de 3 mil. Bom, isso só se fez graças ao dinheiro da União Europeia. Também fizemos alguns erros. Por exemplo, fizemos muita autostrada, muito betão, e desistimos de trabalhar, por exemplo, na ferrovia. Tínhamos muito mais comboios, e hoje sabemos que, por causa das alterações climáticas, nós precisamos de apostar na ferrovia em transportes menos poluentes e não na poluição das estradas e das autostradas. Fizemos alguns erros, mas o que fizemos de desenvolvimento, sem dúvida, nunca teria acontecido. Nunca tínhamos construído escolas como esta. Eu nunca tive uma escola como esta. Eu vivi em Lisboa e andei em escolas que eram antigos edifícios, alguns mosteiros e conventos transformados. Nunca tive uma sala maravilhosa como esta, com as condições que hoje vocês têm nas escolas. E isto só se fez graças a vivermos em democracia e graças ao apoio financeiro europeu. E é ao nível europeu que hoje temos também, de facto, grandes desafios. Nós vamos ter agora, no dia 9 de junho, de novo, eleições para o Parlamento Europeu. E eu quero-vos aqui dizer que são muito importantes. Aqui em Portugal as pessoas desvalorizam muito porque não percebem que a maior parte das leis que se aplica hoje no nosso país e quem diz no nosso país diz aqui ao lado da vizinha Espanha ou dizem todos os países europeus, os 27 membros, a maior parte dessas leis não são feitas cá, na Assembleia da República. São feitas no Parlamento Europeu. E depois cá só são transpostas e afinadas e reguladas em algumas matérias. Mas, de facto, elas são feitas lá. E há muitas questões que, obviamente, hoje, não podem ser reguladas ao nível nacional, como não podem ser reguladas ao nível local. Portugal não passa pela cabeça que a Câmara Municipal de Oliveira das E-mails se arroga o direito de regular, por exemplo, o uso da internet. Não, não passa pela cabeça. Não vai lá de nenhum, não é? Mas também, se for ao nível só de Portugal, também não vai lá de nenhum. É ao nível europeu que nós podemos fazer a diferença para dizer aos senhores do Facebook ou do X, Twitter ou do TikTok olha, as regras são estas e vocês pagam estes impostos e fazem assim e não podem excluir estes e têm que incluir aqueles, etc. Só ao nível europeu. Não é nenhum país sozinho que vai fazer a diferença. Portanto, nós precisamos desta regulação, deste poder político que existe ao nível europeu e que é exercido através do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, que é onde se sentam os governos e a Comissão Europeia, que é quem, digamos que é uma espécie de executivo que lidera, que propõe, mas que não faz nada sozinha. Precisa do apoio do Conselho, onde estão os governos, e precisa do apoio do Parlamento Europeu, porque senão não aprova. Não aprova leis nenhumas. Ora bem, hoje, se vocês, jovens, que estão aqui nesta escola e podem sonhar que amanhã vão fazer, por exemplo, o Erasmus eu acho que todos os jovens sonham com isso e sonham bem é uma experiência fantástica é um programa europeu que só é possível porque há Europa porque a Europa financia, porque organiza, porque os jovens podem estar portugueses e amanhã com o seu passaporte português ou com o seu cartão de identidade português estar na Holanda ou em Itália a estudar e ter as suas qualificações reconhecidas em todos estes países podem ir trabalhar para todos estes países há muita coisa ainda a mudar, a afinar, a melhorar mas, sem dúvida, já existe todo este mercado europeu que faz uma grande diferença para cada um de nós cidadãos e é por isso que vocês todos, tenho a certeza vocês não são já só portugueses são também europeus sentem-se cidadãos europeus e bem, e não tem mal nenhum eu devo-vos dizer quanto mais eu me senti através da minha carreira de diplomata e de política cidadã europeia e até cidadã do mundo percebendo que nós temos muito mais em comum com pessoas que pensamos que não temos nada em comum do que o contrário mas isso nunca fez mal a eu me sentir profundamente portuguesa e gostar de ser portuguesa e querer afirmar a minha identidade a minha diferença cultural como portuguesa não tenho incompatibilidade nenhuma e para terminar, para passarmos a perguntas se quiserem fazer-me aqui o que eu acho que é realmente muito importante que é mesmo essencial como cidadãos numa democracia como cidadãos e cidadãs numa no quadro europeu cidadãs europeus cidadãos e cidadãs quem é que fez a grande diferença nos avanços que temos nos direitos das mulheres ou das crianças foi justamente o Parlamento Europeu eu tenho a certeza que se não fosse sob esta vanguarda, digamos que temos ao nível europeu nós tínhamos caminhado muito mais lentamente para ter hoje o nível de direitos das mulheres que temos e ainda temos muito trabalho a fazer sabemos por exemplo ainda temos sabemos que está consagrada a igualdade perante a lei sabemos que por exemplo está previsto que a trabalho é igual o salário é igual mas sabemos que isto não é verdade e que são a maior parte das mulheres em particular nas fábricas que têm aquilo que se chama um fosso salarial em relação aos homens os homens são pagos muito mais muito mais do que as mulheres e são as mulheres que têm a chamada dupla ou tripla jornada de trabalho porque elas vão para as fábricas e para os escritórios e para os laboratórios e para todo lado trabalhar mas depois infelizmente ainda em casa quem tem que alombar com o grosso das tarefas de casa familiares ainda são as mulheres temos muita muita evolução a fazer muito parte das nossas cabecinhas e parte das nossas cabecinhas mulheres em particular sobretudo como educamos os nossos jovens os nossos filhos os maridos os namorados etc por aí por aí fora enfim dos mais velhos já não temos muita esperança que mudem muito não é? Ora bem para ser um um bom cidadão ou uma boa cidadã portuguesa ou europeia é fundamental preservar exercer o sentido crítico nós não andamos aqui para ser uns marias ou uns manéis vai com os outros nós temos cabeça para pensar e para usar onde quer que seja na escola a escola serve exatamente para nos ajudar a pôr a cabeça a pensar não vamos saber tudo mas vamos ter os mecanismos os processos saber como ir à procura da informação que nos é necessária vamos usar a nossa cabeça criticamente é para isso que serve a escola é para isso que nós é isso que nós temos que exercer na vida profissional na vida em todas as áreas e também na vida de cidadãos e de cidadãs seja o nível por exemplo da autarquia a tratar de uma comissão de moradores no prédio nas questões dos condóminos seja nos partidos políticos não há democracia sem partidos políticos não vale a pena fazer aquele discurso do eles os políticos são os corruptos e nós somos os impolutos não é que não há democracia sem partidos políticos a questão é nós temos que estar nos partidos políticos e temos que dentro dos partidos políticos não ser os carneiros usar a nossa cabeça usar o nosso sentido crítico e questionar questionar os chefes para cima questionar as políticas dizer pode-se fazê-lo de forma muito construtiva não é preciso destruir tudo o objetivo é construtivo e a mesma coisa na igreja na igreja também quem é que for à igreja na igreja também mas também na União Europeia no Parlamento Europeu há muita coisa boa como vos disse mas também há muita coisa que está errada ou que está mal feita e que tem que ser corrigida e temos que ser críticos e temos que exigir mais e precisamos hoje mais do que nunca de uma União Europeia que veja que saiba ler os desafios do novo tempo e este tempo é um tempo muito perigoso o que estamos a viver temos uma guerra de agressão à Europa na Ucrânia não é só uma guerra contra a Ucrânia não é só uma agressão contra a Ucrânia é contra todos nós aquele regime imperialista fascista que é o de Putin tem um objetivo que é destruir a Europa e destruir a Europa dos livres pensadores de quem pensa de quem quer direitos de quem quer melhorias de liberdade nós temos absolutamente que ajudar a Ucrânia a vencer temos que ajudar a Europa a fazer a diferença pela paz e não está a fazer por exemplo estamos a ver aquele horror em Gaza estamos a ver o povo judeu que foi vítima do Holocausto e que e que e que implantou um país Israel muitas muitas vezes não respeitando a rebelia do direito internacional mas um país que só pode sobreviver se tiver se fizer a paz com os seus vizinhos e se não negar os direitos ao povo palestino e neste momento está a massacrar miseravelmente o povo palestino durante a segunda guerra mundial muita gente não agiu porque só soube do Holocausto e do horror das campanhas de extermínio do Hitler muito depois mas nós agora estamos a ver todos os dias na televisão estamos a ver a fome a ser utilizada como uma arma de guerra para suprimir o povo palestino nós não podemos ficar calados nós não podemos deixar isto continuar nós temos que exigir a quem nos governa seja de uma cor ou de outra que faça o que exigiva a fazer-se de acordo exatamente com os princípios e os valores que devem prevalecer numa democracia como a nossa e numa democracia como é nas regras democráticas como são as que estão nos tratados da União Europeia ou até em alianças como as que temos com os Estados Unidos no quadro da NATO e que se baseiam também em toda a filosofia do respeito pelos direitos humanos pelo respeito pelos outros povos etc fico-me por aqui 25 de Abril sempre sentido crítico espírito de cidadania sempre Aplausos 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 Sim, então aqui a plateia sei que há alguma pergunta, até porque essa sessão também é que é uma conversa e estamos aqui a trazer os convidados de forma anualmente a responder àquilo que vocês, às vezes, vocês não vão escrever sobre aquilo que foi vindo que vocês a ver, por isso que vocês estão aí, é que há uma pergunta a colocar. Ninguém? Não vai dizer? Aqui o professor Paulo, aqui o professor Paulo. Está chovendo. E o microfone? Não, não posso falar, Paulo. Está, está, está. Bom dia. A minha pergunta tem a ver exatamente a um dos vocês para o que vocês pararam de fazer. E gostaria de saber um pouquinho. O que eu sei, a liga do sistema de organização, o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei. Os pilhistas, e alguns demais, o demais do país, o que eu sei lá, e o que eu sei lá, e o que eu sei lá, o que eu sei lá, Muito obrigada por esta pergunta, é realmente uma questão chave e uma das razões porque o que eu disse aqui é imperativo nós irmos todos votar, quem possa votar, quem já tenha direito de voto, no dia 9 de junho. E eu sei que é um dia muito mau para nós, portugueses, no meio de um período que as pessoas até fazem ponto, mas temos desta vez mobilidade, portanto, se a pessoa tiver de férias no Algarve pode votar, não é mesmo? É muito importante que se vá votar, exatamente para impedir que essas forças extremistas, populistas, fascistas e nazis até, cresçam no Parlamento Europeu, porque se eles crescerem no Parlamento Europeu, eles vão estar a influenciar a legislação e a fazer coisas sinistras. Olha, ainda agora recentemente tivemos uma legislação sobre o controle das migrações, que eu acho que é uma vergonha e que é contrário aos princípios e valores europeus e isso só aconteceu porque, no fundo, esses partidos estão lá com essa agenda reacionária e acabam por contaminar as soluções que os próprios outros partidos democráticos consertam ali ao nível do Parlamento Europeu. Não, este fenómeno não é novo, nem aqui em Portugal, nem nos outros países europeus. Quando eu entrei para o Parlamento Europeu em 2004, muitos de vocês se calhar nem eram nascidos, já havia o grupo, por exemplo, do Le Pen, da Sra. Le Pen, era o pai dela, ela era membro e o pai dela também era membro, o Jean-Marie Le Pen. E já tinham uma agenda que era claramente de destruição da Europa. Eles falam na Europa das Nações contra a Europa que se integra, que partilha a soberania, que vai em diante. A Europa das Nações é a Europa que não se entende. E tivemos um grande socialista francês, o presidente Pinterran, que a certa altura avisou o nacionalismo é a guerra. Se a gente vê a Europa como um quadro de nações fragmentadas e não uma unidade europeia, então essa é a receita para a guerra. É exatamente o contrário daquilo para que foi feita a União Europeia. E eles querem destruir a União Europeia e não é por acaso que muitos desses partidos populistas e extremistas têm diretas ligações ao Putin, têm financiamento do Putin, a começar pelo partido da Sra. Le Pen, que está mais que estabelecido, teve financiamento do Putin. Aliás, como sabemos, Putin é esse que se anda a meter também nas eleições noutras partes do mundo, incluindo nos Estados Unidos, e sabemos bem que quando Trump ganhou, foi também, graças a muita influência e muita manigância dos russos do regime de Putin. Mas nós temos que ser inteligentes a combater cá e lá, no Parlamento Europeu e aí nos outros países, estas forças de extrema direita. Eles não são burros. Eles sabem capitalizar nas queixas que os cidadãos têm, nos ressentimentos. E de facto, há umas décadas para cá, a União Europeia, os governos da União Europeia, os governos da União Europeia adotaram políticas que no plano económico foram também contra os seus próprios valores. Políticas que eu chamo de políticas neoliberais, políticas que põem o lucro das grandes empresas à frente de tudo, em vez de querer, por exemplo, que haja justiça social. E o que nós temos visto nestas décadas é que se agravou o fosso das desigualdades a uns ricos, muito, muito ricos bilionários e a maior parte dos cidadãos vêem a vida a andar para trás e vê, por exemplo, que não vai dar, se calhar, as boas condições que teve aos seus próprios filhos. Os seus próprios filhos, para terem boas condições de vida, têm que emigrar. E, portanto, as pessoas estão a ficar muito ressentidas com isso. E é nesses ressentimentos que vêm beber estes populistas, porque depois eles dão soluções, eles até podem identificar bem os problemas, mas depois as soluções que eles dão são sinistras. Por exemplo, aqui eles falam de migrações. Primeiro tentaram, primeiro tentaram, não se esqueçam, pôr o odioso numa comunidade que é uma minoria portuguesa, portuguesíssima, chama-se a comunidade cigana. Noutros países foram para os muçulmanos. Aqui, como não havia tantos muçulmanos, foram para os ciganos. Agora falam dos imigrantes em geral, depois também foram para os africanos com tiradas racistas, todos nos lembramos do que eles fizeram, por exemplo, no Parlamento, em relação, por exemplo, àquela deputada Joacina, a dizer que ela fosse para a sua terra. A terra dela era esta. Como é a terra de muita gente, de todas as cores, que essa é a grande riqueza que Portugal tem, exatamente por causa da sua história, ter andado pelo mundo inteiro, de se ter misturado com toda a gente. Nós temos gente de todas as cores e temos muito gosto e muito proveito em ter gente de todas as cores, branco, preto, amarelo, etc. E hoje eles defendem fechar as fronteiras contra as migrações. Além do mais, é estúpido. Vocês perguntem aos vossos pais e aos vossos tios e aos vossos avós que emigraram e que foram a salto. Nessa altura havia fronteiras com guardas, com redes. E isso impediu as pessoas de irem a salto? Não. Não há maneira de fechar as fronteiras se as pessoas vêm à procura de uma vida melhor ou vêm a fugir de guerras ou outros perigos. Portanto, a solução é investir na integração das pessoas. Apoiá-las. Ainda por cima, num país como o nosso, que hoje precisa de jovens, precisa de pessoas. Que para sustentar a própria segurança social precisa absolutamente de trabalhadores de migrantes. Hoje há setores da nossa vida económica que não funcionariam se não fosse o trabalho dos migrantes que vêm para o nosso país. A restauração, a agricultura, a construção, etc. Portanto, nós temos que ser inteligentes, temos que fazer este combate contra os populismos e os extremismos identificando os problemas e não metendo para debaixo da mesa fingindo que eles não existem e existem, identificando as causas das frustrações e dos ressentimentos dos cidadãos dando resposta a isso e naturalmente não alinhando nestas soluções que são desastrosas e que só podem trazer, semeiam o ódio, a violência e a guerra. Eu vou tentar. Então vá. Sim, eu sou socialista e concordo. Sou socialista e revejo-me no programa do PS. Mas não sou beata. Nem em relação ao PS, nem em relação a qualquer igreja, nem em relação à União Europeia. Tenho cabeça para pensar. E se eu vejo, muitas vezes, posições do PS serem contra exatamente esses programas e o ideário e a ideologia do PS, eu não gosto e tenho que ser crítica. E eu acho que é isso que importa ao PS. É que um partido político devia ser uma escola de formação política. Devia ser uma escola de questionamento das políticas. não só de encontrar as políticas públicas adequadas, mas de questionar o que é que é bom, o que é que é certo, como é que se há de fazer, o que é que está mal. E, portanto, um partido político progressista tem que estar aberto à crítica, tem que incentivar. E, sim, se é para ver o PS fazer políticas de direita, é pá, então que esteja lá à direita, que eu prefiro que esteja cá à direita. Muito obrigado. Antes de mais que percebessem que tudo o que fazem ou que não fazem é política, tem consequências políticas. não alinhem naquela treta de que, ah, eu cá não sou político. Não. Tudo o que fazemos tem implicações políticas. E, portanto, nós temos o dever, vivemos em sociedade, temos direitos, mas também temos responsabilidades. E uma das responsabilidades é justamente participar na vida da nossa comunidade, seja ao nível local. E há muitas maneiras de exercer, digamos, a nossa responsabilidade de cidadania. Ao nível do município, ao nível da escola, ao nível do governo da escola, decidir como é que se faz isto ou aquilo, escolher soluções. E depois também ao nível do país, e até ao nível europeu e, no fundo, global. Portanto, temos vários níveis em que podemos participar. E uma das formas de participação é, obviamente, participando, militando num partido político. E identificando-se com o ideário de cada um deles, e procurando justamente encontrar políticas que correspondam a esse ideário. Mas também há outras hipóteses. Há muitas outras maneiras. A responsabilidade de um cidadão ou de uma cidadã não se esgota na militância num partido político. Pelo contrário, pode ser escrevendo no jornal da terra, escrevendo, participando em comunidades que vão, por exemplo, tratar da limpeza das florestas. Ou em comunidades que ajudam, por exemplo, as pessoas que não têm recursos. Há muitas maneiras, em IPSS, há muitas maneiras de a pessoa exercer a sua responsabilidade cívica. E o que eu digo é, participem. Não fiquem em casa e alheios ao que se está a passar. Participem. E sejam exigentes com vocês próprios, mas também com as instituições com que se relacionam. A escola, o município, o governo do país. Procurem debater quais são as melhores soluções. E, naturalmente, que sejam exigentes em relação àqueles que têm o poder de pôr essas soluções em prática. E eu penso que, por exemplo, nós hoje temos no nosso país desafios nas áreas, por exemplo, da educação e, por exemplo, da saúde e da habitação, fundamentais. Eu, por exemplo, não concordei. Há bocadinho falava das políticas do PS que sempre critiquei. Eu não compreendi, não compreendi, não compreendi, não aceito até hoje que o PS tivesse sido responsável por aquele estúpido conflito com os professores. As pessoas, nós precisamos dos professores, precisamos até de muitos mais professores e de professores motivados para ajudarem, de facto, os nossos alunos a fazerem-se à vida. E, portanto, porquê que o PS foi criar este estúpido problema com os professores que, ainda por cima, na sua maioria, até eram da base de apoio do próprio PS? Isso foi extremamente negativo para o PS e para o país. E hoje temos, por exemplo, graves problemas, exatamente com o número suficiente até de professores para poderem assegurar todas as aulas em todas as disciplinas. As questões da formação são essenciais para os professores, como para o outro grupo, como para os alunos. Por exemplo, eu acho que uma coisa essencial, falando outra vez das mulheres, meninas, cheguem-se à frente nas TICs, pá. Isto não pode ser só para os homens. As TICs são essenciais. São a ferramenta do futuro, do presente. E, portanto, porquê que as mulheres são de aceitar a ideia de que as tecnologias, as novas tecnologias, as tecnologias da informação, os homens são mais... Lá porque eles sabem mexer lá naquela porcaria do controle. As mulheres também sabem e têm um cérebro tão bom, ou melhor ainda, que os homens têm muitos aspectos, com mais capacidade, por exemplo, para o chamado multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que um dos grandes desafios, por exemplo, que nós temos hoje com as jovens gerações é justamente encorajar as mulheres e incentivar as mulheres a ganharem domínio e controle também na área das novas tecnologias, porque hoje sabemos que tudo está dependendo disso, o funcionamento do Estado, o funcionamento das empresas, os grandes desafios para a transição climática, da energia, passam pela utilização das novas tecnologias. Até a agricultura, não é? Passa pelo desenvolvimento das novas tecnologias e nós precisamos de gente capacitada. Temos muitos bons jovens do século masculino e feminino para isso. E, portanto, eu penso que o encorajar as mulheres a irem para as áreas das ciências e para as áreas das tecnologias é essencial. Outra área que eu penso que é muito importante, e até por este contexto internacional que eu vos referi, e europeu, com a guerra na Ucrânia, com outras ameaças, fala-se cada vez mais na necessidade de um investimento da Europa na área da segurança e defesa. Isso vai implicar também uma reindustrialização da Europa, incluindo para as áreas da segurança e defesa. E, como vocês estão a ver, hoje as guerras já não são as guerras convencionais, já não são só essas guerras convencionais dos soldados no meio das florestas, são a capacidade de operar os drones e outro tipo de dispositivos. E, portanto, nós precisamos de investir nesse setor. É uma área onde Portugal pode fazer uma contribuição importante, haverá muitas outras. E onde, portanto, nós precisamos também das mulheres. Eu acho que as questões da guerra e da paz são demasiado importantes. Primeiro, para serem só deixadas à direita. Acho que quem é de esquerda, como eu, tem que se interessar pelas questões da guerra e da paz. E mais, são demasiado importantes para serem só deixadas aos homens. Nós precisamos de mulheres conhecedoras das questões da área da segurança e da defesa e das tecnologias associadas, para também ajudarem a tomar as decisões que importam, porque, obviamente, as questões da guerra e da paz são demasiado importantes para serem só deixadas aos homens. As mulheres, do ponto de vista das mulheres, é fundamental também para essas áreas. Eu sei que tenho sido um bocadinho chata com o tempo, mas realmente estamos aqui um bocadinho apertados. Obrigada. Então, questiono-se mais alguém que eu quero colocar alguma pergunta, se eu posso... Obrigada. Então, tanto dizer que a nível pessoal eu ficaria aqui até amanhã a fazer aqui mais algumas perguntas e a falar deste assunto que é tão importante para nós jovens. Ou seja, de forma então a concluir este maravilhoso e aprazível encontro, eu gostava só de tocar aqui em dois pontos essenciais. O primeiro deles é que se há algo que o 25 de Abril nos trouxe, foi liberdade crítica, foi uma liberdade de pensar. E se há outra coisa agregada a isto que o Abril nos trouxe, foi a voz. Nós, enquanto jovens, hoje temos liberdade para pensar e para dizer, por favor, não se acanhem, não sejam completamente longe à política, tenham sempre voz, digam-se sempre o que tiverem de dizer, não se deixem ficar. E que a polida política vos seja sempre, vos diga sempre algo, porque se há algo que nós somos, é cidadãos, e se há algo que o Estado é, é um conjunto de cidadãos, e então nós somos Estado, nós somos política. Para concluir mesmo, porque estamos mesmo com um tempo muito escasso, em meu nome e em nome de toda a comunidade escolar, de todo o curso profissional de gestão, de toda a escola, e também em nome dos nossos ilícitos convidados, e eu agradeço imenso aqui à doutora Ana pela sua presença e pela sua amabilidade. E pronto, o que é que eu posso dizer mais? Também por nos presentear com este incrível testemunho daquilo que foi Abril. Eu por mim colocaria, então se véssemos aqui mais tempo, colocaria-vos aqui todos a cantar a grândula, porque se há algo realmente que Abril nos trouxe, foi isto, foi a voz. Não se deixem ficar e que esta madrugada e que o dia de amanhã vos diga algo hoje e sempre, porque Abril é hoje e para sempre. Abril é hoje e sempre.